Hoje, dia 5 de janeiro, dia de São João Nepomuceno Newman. O segundo santo elevado às honras dos altares na América do Norte, depois de Elizabeth e Anna Bailey, foi Nepomuceno Newman. Nasceu na Boêmia, Tchecoslováquia, em 1811, de família pobre, em que o pai era simples tecedor caseiro. Apesar da pobreza, João teimou para ser padre e conseguiu, com sacrifícios, entrar no seminário. Durante os estudos teológicos, lendo as façanhas missionárias do padre Frederico Braraga, apóstolo dos índios nos Estados Unidos da América, concebeu o propósito de ser também missionário na América do Norte. Esta vocação lançou os alicerces de sua santidade e imprimiu uma orientação apologético-prática aos seus estudos. Completou a formação dedicando especial interesse às ciências naturais e às línguas modernas. Mas, chegada a hora de ser ordenado padre, o bispo adiou sua ordenação com o pretexto que seu clero era por demais numeroso. João meteu-se, então, num projeto atrevido, procurar na América um bispo que o ordenasse padre. De fato, rumou para os Estados Unidos sozinho, sem dinheiro, sem cartas de recomendação, sem planos bem definidos. Nesta ocasião, deixou escrito, Em junho de 1836, desembarcou em Nova Iorque e foi acolhido pelo bispo Dom João de Bois, que o ordenou padre e mandou trabalhar nas regiões inóspitas das Cataratas Oniágara. Aí permaneceu quatro anos trabalhando com ardor missionário em favor dos colonos espalhados ao longo dos rios. Desejando maior perfeição espiritual, em 1840 pediu para ser admitido na Congregação dos Redentoristas e fez sua profissão religiosa em Baltimore. Como Redentorista, pôde desenvolver ao máximo seus admiráveis recursos de zelo e santidade. Exerceu cargos diretivos na Congregação, dedicou-se às missões populares, construiu igrejas, fundou escolas paroquiais, primando sempre na observância da disciplina religiosa. Sua capacidade de trabalho e fidelidade religiosa chamaram a atenção do arcebispo de Baltimore, que propôs seu nome a Sé Episcopal de Filadélfia. O Papa Pio IX acolheu a sugestão e João Nepomuceno recebeu a Sagração Episcopal em 1852. Seu episcopado durou somente sete anos e oito meses, mas as inúmeras realizações pastorais atestam a fecundidade do seu trabalho. Chegava a dedicar até 20 horas por dia ao apostolado, compelido pelo voto que fizera de nunca perder um minuto de tempo. Visitou várias vezes sua vasta diocese, pregando por toda parte missões populares aos diversos grupos étnicos na própria língua. Fundou 80 igrejas, dotando-as de escolas paroquiais. Reformou o seminário, que foi um dos mais ricos de vocações nos Estados Unidos. Convocou e dirigiu três sínodos. Fundou hospitais e orfanatos para cuja assistência instituiu a congregação religiosa das irmãs da Terceira Orde de São Francisco. Tanto zelo e dedicação pastoral debilitaram sua constituição física, que ficou vitimada por um enfarte a 5 de janeiro de 1860. Na América do Norte, João Nepomuceno foi comparado aos maiores pastores da igreja em todos os tempos. Por iniciativa dos bispos dos Estados Unidos da América, em 1886, foi introduzida sua causa de beatificação, que se deu em 1963, durante o Conselho Vaticano II. O Papa Paulo VI, em 1977, o proclamava santo em solene cerimônia, pela primeira vez transmitida por televisão nos Estados Unidos da América. Deus de amor e de bondade, cujo a graça renova a vida humana a cada dia, concedem-nos, pela intercessão de São João Newman, as forças necessárias para enfrentar os desafios que pretendem enfraquecer nossa fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São João Newman, rogai por nós.